Bom dia, meninas. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. E você? Posso saber como é que vocês duas se conhecem? Oi, senhora. Pode entrar. Obrigada. Finalmente, você resolveu vir conhecer a minha processadora, tia. Podem se sentar, por favor. Obrigada. Ai, na verdade, não me pareceu nada impressionante. Não sei por que contar tanta vantagem. Essas pimentas são uma porcaria. Experimentei outro dia e são nojo. Ainda não me responderam. Como é que as duas se conhecem? Como é que aconteceu? Quando? Ai, deixa de ser paranoica, tia. Fica tranquila. A gente só se conheceu... Ontem à noite, não foi? A senhora Mendes me ligou para dizer que ela estava interessada em comprar a fazenda dos meus pais. Então nós combinamos de nos ver hoje, para conversarmos sobre isso. É, foi sim. Como disse que a sua sobrinha é dona de 25% da propriedade, queria garantir que não haveria nenhum problema com esse contrato. Já marquei hora com tabelião hoje à tarde. Então isso quer dizer que você pretendia me fazer de boba de novo e nem sequer ia me avisar que ia vender a fazenda dos meus pais? Claro que não. Com certeza não. Por que você acha que eu estou aqui na porcaria da sua empresa? Vim te informar e exigir que vá assinar hoje à tarde. Levarei dois cheques administrativos com as quantidades correspondentes. Um para você, Elisa, e outro para você, Carmen. É que na verdade, eu não tenho certeza se eu quero vender a minha fazenda assim, para um estranho. Me perdoa, mas... Mas é que a fazenda tem para mim um grande valor sentimental e eu não quero vender assim para um estranho. Mas ela está pagando um preço justo, Elisa, por favor. Vai, chega, não começa a criar problemas com isso. Sabe que eu preciso do dinheiro. Mas então você devia ter aceitado o dinheiro que eu te ofereci, que era muito mais. Me perdoa, senhora. Olha, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas já faz tempo que eu faço essa oferta para minha tia. Você pediu que chegássemos a um acordo. Não queria ter disputas legais. Eu acho que o melhor é vender para um terceiro, aí cada uma fica com a sua parte e você para de me aborrecer. Por favor, tá? Você tem uma estufa, tem esta porcaria, ou sei lá o que chama de empresa, eu não tenho nada. Não, mas é claro que você tem. Você tem a casinha azul que o Rogério Arango te presenteou, né? Como você é teimosa, o Rogério não me deu nada. Tá, tudo bem. Eu... eu aceito vender a minha parte. Tudo bem. Hoje à tarde a gente se vê lá no cartório. Sim, com certeza. Bom, então tá tudo certo. Vocês não imaginam a novidade que eu tenho. Por conta? Não, primeiro vão se sentar. Tá bem. Elisa, não me diz que é o que eu estou imaginando. Eu recuperei a minha fazenda. E agora eu sou a única dona. Isso! Elisa, que bom! A sua mãe e o seu pai, onde quer que estejam, devem estar felizes. É. Assim, com um sorrisão. Sabe de uma coisa, Dolores? Você começa a embalar todas as nossas coisas, porque amanhã mesmo nós vamos voltar a morar lá. É? É. É isso aí. Eu não quero nem imaginar a raiva que a sua tia Carmen vai ficar quando souber que a fazenda vai ficar no seu nome. Que bom! Eu quero mais é que aquela mulherzinha morra de raiva. Elisa, Elisa, eu vim aqui porque preciso falar com você, mas... Ações, Dolores, me perdoa. Não se preocupa, Paloma. Te deixo sozinha com a Elisa, enquanto isso vou embalar e guardar as nossas coisas tudo, 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 tudo. Vai, 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 Dolores, vai, vai logo. O que aconteceu, Paloma? Por que você está assim tão séria? É o Gael. Amor que vive, amor que ama, amor que age.